Oi galera, tudo bem? Aqui é Bruno Alecrim do tutorialmaster.com.br dando continuidade a nossa aula de Photoshop hoje a gente vai falar sobre os pincéis pense que basicamente existem duas maneiras de você utilizar o pincel primeira, propriamente dito, para você pintar, fazer desenhos, ilustrações o método tradicional, digamos e a segunda, é para você fazer edições de uma forma geral na imagem que não necessariamente é uma pintura ou um desenho como você fazer uma máscara ou como você especificar uma área específica onde você quer que um filtro seja aplicado ou não, ok? então vamos dar uma olhada nessa ferramenta eu aconselho, caso você se interesse pela parte de ilustração e desenho e pintura que você preste bastante atenção nesse vídeo e que você experimente também além do vídeo porque as ferramentas de pincel são muito interessantes, versáteis e o uso delas adequado permite uma variação muito ampla de opções e é uma ferramenta muito legal então vamos lá, vamos lá abrir o nosso querido Photoshop está aqui, temos uma imagem já aberta, ok? então a gente pode simplesmente pegar aqui o pincel a gente tem um pincel Bruce Tool que é o próprio pincel Pencil Tool que é lápis vamos entender a diferença, né? o Bruce Tool, como ele é um pincel imagina um pincel mesmo de pintura as bordas dele são de tecido, aqueles fiapos então elas são suaves, mais suaves e o lápis, como ele tem um grafite e o grafite é rígido então as bordas do lápis é rígida eu basicamente quase não uso lápis mas você pode vir a precisar então vou mostrar a diferença de uma para a outra então vou basicamente pegar o Bruce Tool aqui vou botar o tamanho 25 de diâmetro esse aqui é o diâmetro, né? eu vou clicar, eu vou pegar aqui agora o lápis vou botar aqui 25 também, né? já está aí, então eu vou clicar aqui do lado vou aproximar para vocês verem a diferença tá ok? 1, você vê essa escadinha que a gente chama de serrilhado que é justamente ou é a cor 100% ou não é nada é uma coisa, o corte abrupto nas extremidades já aqui existe uma suavização das bordas se eu aproximar mais, fica mais nítido ok? aqui a cor do meio é o verde, propriamente dito e na borda é o verde mais clarinho bem mais clarinho até você não ter nada e você ter a sensação de que aquele pincel é mais suave eu uso esse aqui basicamente porque o trabalho fica mais orgânico fica mais suave, não fica grosseiro as bordas e tal mas pode acontecer que seja necessário o pincel e ele existe, está aqui disponível para isso ok? então basicamente a diferença do pincel para o lápis é essa a gente tem aqui dentro da ferramenta pincel a gente tem vários modos de uso cadê? a gente pode habilitar o modo de airbrush que é um modo interessante você imagina que airbrush é aquele aerógrafo então o aerógrafo é como se fosse um spray de tinta então quando você clica e segura o mouse ou aperta o spray e segura ele começa a jogar tinta e começa a jogar tinta e a tinta continua saindo ou seja, ele vai sobrecarregando de tinta e se você pega um pincel e simplesmente molha na tinta e bota no papel aquela quantidade de tinta que você tem no pincel é única para você precisar de mais tinta você tem que ir lá novamente pegar a tinta e botar no pincel de novo já o airbrush não então eu vou fazer uma comparação entre os dois agora então eu vou desabilitar que é o método tradicional e vou aproximar aqui o zoom vou clicar e segurar eu estou segurando com o mouse mas nada acontece agora eu vou pegar aqui o modo de airbrush o modo aerógrafo o mesmo tamanho de pincel eu vou clicar e segurar aí se você for perceber deixa eu aumentar aqui para ficar mais nítido eu vou clicar e segurar aqui olha como ele vai aumentando o tamanho do pincel ok? se você trabalhar com um pincel assim mais esfumaçado vai ficar mais nítido essa diferença eu vou clicar sem o modo airbrush de novo clicar e seguro nada acontece é como se a carga de tinta que você tinha disponível já foi utilizada agora se você habilita o modo airbrush se você clica e segura ele vai adicionando tinta adicionando tinta adicionando tinta e o teu pincel vai aumentando ok? então esse é o método que você pode estar utilizando também antigamente isso era um outro tipo de pincel era lápis, pincel e airbrush aí eles incorporaram isso aqui aqui dentro não sei porquê mas enfim está aqui então você sabia a diferença atalhos interessantíssimos abre o coxete e fecha o coxete diminui e aumenta o pincel ok? abre e fecha o coxete e a opacidade a gente tem a opacidade aqui em cima você pode simplesmente clicar aqui e arrastar para baixo para cima para regular a opacidade ou você pode usar a tecla de atalhos sempre que você estiver usando alguma ferramenta de pincel ou similar você apertar 1 ele vai para 10% se eu apertar 2 vai para 20 3 30 40 50 60 70 80 90 e 0 100 ok? então se eu pegar aqui desabilitar aqui e apertar agora novamente ele já vai mexer em opacidade porque aqui esse flow é pertinente a esse esse parâmetro relacionado ao aerógrafo e essa opacidade é relacionado ao próprio pincel propriamente dito então se eu apertar 2 20 4 40 7 70 aí você fala assim ah hoje eu quero 34 como é que eu faço? é só você apertar rápido 34 3, 4 aí já aparece lá ah eu quero 89 é só apertar 8, 9 rápido 8, 9 ele já aparece na 8, 9 tá ok? e eu quero 100% de opacidade e aperta 0 então atalhos importantíssimos abre e fecha o coxete diminuindo aumentando tá? opacidade de 1 a 0 essa escala de variação de opacidade beleza é tecla de função que é importante também interessante shift se você aperta o shift você você simplesmente vai restringir o seu pincel para ficar em linha reta então vou apertar shift e vou arrastar beleza agora vou apertar o shift e vou fazer verticalmente verticalmente beleza então o shift ele restringe eu vou ficar só na vertical só na vertical só na horizontal beleza e quando você usa o shift de uma outra maneira você clica faz o primeiro botão o primeiro clique né aí você põe o cursor em qualquer lugar segura o shift e clica de novo ele faz uma linha reta então isso é interessante que você pode estar indo fazendo linhas retas direto usando essa ferramenta só com shift né agora eu quero voltar se eu aperto o ctrl z ele volta aí se eu apertar de novo para ele retroceder mais ele não faz isso por quê? porque o photoshop inicialmente ele não tinha essa função de voltar muito né e as pessoas usavam essa função que é usada até hoje para isso né justamente quando você faz um filtro aí você está na dúvida se você acha melhor com o filtro ou sem o filtro aí você aplica o filtro aí você vê o resultado mas como é que era antes aí você aperta o ctrl z e como é que é com o filtro? aí você aperta o ctrl z o ctrl z é justamente para você ficar trocando de um para o outro para que você possa escolher qual é o melhor efeito né mas e se eu quiser retroceder mais e mais e mais e mais no tempo né ou seja se eu quiser voltar todos esses pincéis que eu fiz sem se eu fiz besteira aqui eu quero voltar não quero esses pincéis mais né então você pode apertar ctrl alt z que é uma maneira de você retroceder cada vez que você aperta estou apertando ctrl alt z estou apertando ele vai voltando 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 beleza e ctrl shift z ele retrocede ctrl shift z ele retrocede ctrl alt z ele volta beleza isso você pode visualizar aqui na janela window history tudo que você faz ele é guardado aqui então se você ir clicando aqui na lista é a mesma coisa que você usar essas teclas de atalho que eu mostrei pra vocês ok vou voltar aqui fechar diminuir então a gente tem as teclas de atalho que eu já mostrei né colchete aumenta diminui a tecla de função shift pra fazer o tipo de pincel aproveitei e mostrei o history a janela de history justamente pra permitir você retroceder mais agora continuando a gente tem o pincel a gente tem aqui os presets pra gente poder visualizar os presets a gente clica nessa setinha antes da gente mexer nos presets vamos dar uma olhadinha aqui em cima a gente tem size quando a gente aumenta aqui como eu usei mostrei a tecla de atalho é a mesma coisa que você via arrastar aqui você está aumentando o diâmetro do pincel e esse hardness é justamente o quanto rígido é esse pincel então por exemplo esse pincel é o pincel que tem um hardness alto e esse pincel é o pincel que tem um hardness baixo então por exemplo eu vou botar aqui o pincel aqui deixar o hardness zero vou clicar aí eu vou pegar aqui o hardness de novo vou botar 50 só pra gente poder experimentar a variação e vou botar aqui o hardness 100 pra gente poder ver a variação se a gente comparar um com o outro aqui esse hardness zero 50 100 e você pode ver que é justamente o quanto suave é o pincel ok beleza então agora a gente vai poder ver os presets quando a gente vem aqui a gente tem vários presets artísticos a princípio o pincel é redondo mas existem vários pincéis artísticos justamente pra simular texturas pra você simular pincéis da vida real quando você simplesmente faz uma pincelada assim as vezes fica aqueles fiapos de tinta então esses pincéis artísticos servem justamente pra isso então existe uma infinidade deles que já vem por padrão alguns carregados já no programa e existem mais pincéis que vem de fábrica embutido no photoshop mas não estão disponíveis na lista e você pode adicionar então você pode perfeitamente se selecionar aqui nesse botãozinho aqui em cima e você vai ter uma série de presets aqui nessa parte de baixo você tem justamente esses presets então eu vou escolher um qualquer aqui drop shadow brushes eu vou clicar em cima clico em append para ele adicionar essa lista de presets nessa lista já existente quando eu clicar em append repare que aqui embaixo ele vai adicionar novos presets cliquei ele adicionou vou aumentar a janela e está aqui os nossos presets e a gente pode adicionar quantos a gente quiser m brushes mesma coisa append olha adicionou uma série de pincéis ok isso é uma coisa interessante quando você seleciona um pincel ele já tem um preview ali e a tecla de atalho de aumentar e diminuir também funciona ok que é interessante pegar outro aqui qualquer são pincéis que é bem interessante são os presets você pode carregar o preset uma lista de presets por exemplo você for na internet vê um site o cara disponibiliza os pincéis dele aí você faz o download de um arquivo aí você vem aqui load preset aí você vai carregar esses presets para essa lista e vai poder adicionar aqui já aqui você tem tamanho de os preview tipo small pequeno large aumenta você pode especificar outras variações aqui é para carregar preset salvar preset como eu já disse para você você customizou alguma coisa que você pode salvar um novo preset um novo brush aí você tem a lista já definida eu vou deixar aqui no small que é o que eu costumo usar está aqui a lista de presets já disponível beleza então a gente tem aqui tamanho que é a mesma coisa que abre e fecha colchetes o atalho tem o hardness que é interessante você está configurando tem os presets propriamente dito aqui a gente tem a lista deles ok então a gente tem aqui o pincel os dois principais esses são ferramentas adicionais essa mas basicamente esses são os dois mais importantes ok aí a gente tem aqui em window a gente pode abrir aqui brushes que são pincéis a gente tem basicamente duas janelas que são interessantes a primeira é a janela preset que é basicamente a que já está aqui ok ela já está aqui você tem aqui da mesma maneira que quando você clica aqui tem esse parâmetro aqui você pode clicar aqui nessa diagonal e você vai ter o mesmo parâmetro isso não se aplica apenas a ferramenta de brush as outras ferramentas que possam ter esse tipo de customização como é o ferramenta da casa de styles o styles tem essa mesma coisa você clicar aqui é bem parecido você tem os presets de estilos carregar, presets preview é a mesma coisa para brush isso é interessante essa consistência que te ajuda a entender usar o software de uma maneira mais eficiente então tem aqui os presets a gente já viu sobre eles e vão ver em brushes que é bem interessante são métodos de você customizar o seu pincel dinamicamente então você pode simplesmente habilitar aqui um desses parâmetros para esse checkbox você habilita por exemplo o catering seleciona ele ele vai mostrar esses sliders para você customizar e aqui ele dá o preview então por exemplo se você simplesmente mexer aqui olha como ele vai dar o preview do pincel aí eu vou simplesmente pintar olha como é que fica se eu diminuir olha como é que fica tá ok aí você tem uma série de outras opções por exemplo noise que já é um pouco diferente aí você clica você tem parâmetros aí você tem enfim uma série de parâmetros que é bom você estar aí pesquisando aqui e é muito interessante aí você tem cada um deles tem vários parâmetros diferentes e aqui você tem um preview inclusive então você vai mexendo no sliderzinho e ele vai te dando um preview de como que vai ficar esse pincel quando você for pintar propriamente dito né você tem aqui é o conselho você experimentar tentativa e erro né experimentar aqui a ferramenta até você achar parâmetros que você se identifica que você gosta e se você se interessa como eu já falei por pintura desenho vale muito a pena você dedicar um tempo a você descobrir essas ferramentas que vão te dar uma ampla gama de opções e você vai fazer praticamente o que você quiser né o limite certamente não está no software então basta você entender como é que funciona experimentando clica na ferramenta rabisca ali analisa como é que saiu o resultado muda um pouco o parâmetro rabisca de novo aí você vai começar a entender ah sim funciona assim funciona assado e aí você vai ter uma noção melhor de como que você vai poder utilizar os pincéis tá ok então recapitulando né a gente tem aqui lápis pincel né a gente tem aqui os presets a gente tem as teclas de atalho abre o cocheio fecha o cocheio para aumentar e diminuir diminuindo aumentando a gente tem um shift tecla de função para fazer linha reta como já mostrei tem aqui os brushes que são os pincéis para você customizar e gerar esse tipo de resultado ok deixa eu ver se falta falar mais alguma coisa tem uma coisa interessante para a gente falar que é justamente você criar um pincel a partir de uma foto de uma imagem alguma coisa então por exemplo eu fiz aqui uma seleção vou fazer de novo aqui para ficar mais fácil fiz aqui uma seleção selecionei todo esse objeto vem simplesmente em edit define brush preset você vai clicar aqui ele vai te dar o preview aí você vai simplesmente botar aqui pincel vou dar ok quando você pegar a ferramenta pincel você vai pegar aqui e já tem o seu novo pincel é o último na lista pega de novo ok transformei pincel nessa imagem você pode diminuir então é isso deixa eu ver se falta mais alguma coisa que possa ser interessante estar compartilhando com vocês acho que é isso mesmo então eu espero que tenha sido esclarecedor essas informações sobre o pincel aconselho vocês experimentarem é uma ferramenta que depende muito da experimentação mesmo para que você possa ter uma resposta do que você especifica de parâmetro e o resultado que te dá isso vai te ensinar muito principalmente se você gostar de pintura e desenho e ilustração e quiser usar o software dessa maneira se você tiver alguma dúvida ou comentário pode fazer aqui embaixo que a gente responde se você gostou e quiser aprender mais sobre o Photoshop aconselho você se inscrever no nosso canal porque a gente está fazendo uma aula completa de Photoshop onde cada vídeo é um vídeo complementar ao outro ou seja de forma que você possa aprender a ferramenta desde o mais básico até o mais avançado e acesse também tutorialmaster.com.br que a gente vai estar consolidando tudo por lá e também vai estar compartilhando umas coisas bem interessantes então é isso um abraço e até o próximo vídeo tchau tchau